É pela chuva É pela aurora da madrugada Que eu caminho sempre a entender É pela luz lá no horizonte Pela criança que irá nascer É pela paz dos pequenos homens Que eu caminho sempre a entender Não me pergunte sobre o destino Que sou pequeno para explicar Lavo os meus pés pela estrada Paraná, paraná, deixe-me Música Não me pergunte sobre o destino Que sou pequeno para explicar Lavo os meus pés pela estrada Para nunca, deixa de amar Para nunca, deixa de amar Para nunca, deixa de amar Música 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 Música